Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e bom... Opa, Platina! Liberada, liberada, tomou seis, meu Deus do céu, tomou oito, tomou oito, tomou oito, tomou oito, tomou oito, tomou suco de dezessete, tomou oito, meu Deus do céu, corre nao, Platina, cula em uma gazela. Aota, Platina, vem ajudar o off-off, vai acabar morrendo aqui, meu Deus do céu, liberada, liberada, tomou oito, morreu igual bota, Platinense, peito alfabank, Platinense, joga o loot, Platinowski, opa, opa, já tá. O Platinowski tirado, achei que era o outro Platinowski ali atrás já. Ó, o lootiano e ao mesmo tempo já rilando, galera, não fica ali focado no luxo não, que essa é a lutinha aqui, até o Platinowski me chamou atenção, ó, opa, vem pegar a corvo pra rilar. Eu nem me toquei, galera, tava no meio do limpo ali rilando, né, mas, bom, não tava tão errado, né, porque tava rilando, mas tava, quer dizer, tava lootiano, mas tava rilando, né, mas o certo é você pegar a corvo, galera, rilar e depois você vai lá buscar o luxo, tá? Não sei, é, 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 é o lootiano, ó, os caras voltaram, galera. Pera, Platinowski, tá, hein, dois agora, Platinowski, volta, Platinowski, libera, libera dano, libera dano, não sei aonde, meu Deus do céu, opa. Calma, Platinowski, vem, ruxa, seus bosses, vem, ruxa, você senti a pressão da Duodo Alfa. Vem, Platinowski, desce aqui, desce, vai tomar só na cara, troco. Pra quem tá descendo, galera, tem muita desvantagem, isso sem falar se o jogo não bugar, né, talvez o personagem buga. Opa, Platinowski tomou muito tiro. Tá mandando eu ruxar? Matou um? Wax Ah, acelera Vamos rir, tá aí Não vai te liberar Vai liberar não Sei lá de quanto Vamos rir ao bosta Platina, respeitado Platina, cadê o outro? Ué, cadê o outro, tropa? Matou, eu acho Eu não vi não Caraca, galera Nem vi ele matando o outro É por isso que ele tava falando Pra ruxar então, meu Deus do céu Caraca, nem prestei atenção, tropa Aqui o luxo do outro Já pegou Esse aí, galera Vambora, que a gente já tá com a mochila cheia Não dá pra fazer cartão agora Que não tem nem Tem nem espaço pra guardar a luxo na mochila mais Vambora Vai, galera Isso aqui é a nossa basinha, tá, tropa? Amanhã eu vou fazer o muro dela aqui Pra explicar pra vocês Como que faz o muro nessa base também, tá, tropa? Uma basinha bem pequenininha, ó Você gasta duas horas pra ser o passe dele, galera O Papa Ferro, né Nem pra Pedro Bom, galera Aqui eu tava fazendo cartão azul aqui de bomb shield, tropa Só que eu tava pelado, né Tava só com o meu cutelo E os patinados acabaram chegando aqui De uma vez, galera Conseguindo me matar, tá? E aí eu voltei na base Peguei a SMG Tinha 80 balas lá só, galera Infelizmente não deu tempo de fabricar Fiquei com medo de platilha liberada Liberada, tomou 12, 17, 17, 18 O meu Deus do Senhor não morre, não É platilha desgraçado Só tem um desarmado, parece Meu Deus do céu E agora? Vai acabar a munição, galera Vai acabar a munição, socorro Vai acabar a munição Eu não vou matar ninguém Meu, passou uma bala Ai, duas balas Não tem mais Não dá pra carregar Acabou a bala, tropa Duas balas Toma a libera Ah, errei o tiro agora Ferrou Vambora daqui Caramba Cheguei a recuperar meu loot, galera Vou recuperar meu cartão azul E pegar o loot deles ainda por cima, né E eu voltei porque eu escutei eles Dando tiro de pistola ali nos boots, galera Nos guarda Ai, caramba Ah, tinha que aparecer mais um Vai acabar me matando ainda, ó Só tô falando Já me acertou uma Olha, duas Meu, nossa senhora Tô mais sério que tudo, tropa Aí, galera Tá vendo? O que eu vou falar pra vocês? O cara com um cutelo conseguiu me matar E pegou um SMG Não tinha munição Mas o cara com um cutelo Conseguiu pegar SMG, tropa Isso é a mesma coisa em drop, tá, galera? Às vezes você vai lá em drop Ele vai de SMG E você volta full Porque se você chegar lá E tem um cara trocando tiro Você dá um tiro no cara E o cara morre Você pega o cara rilando Esse tipo de coisa Então você acaba conseguindo muito loot, tá? Esse loot aqui, galera Eu consegui matar um cara Saindo da build, tropa Vamos voltar lá agora Pra fazer o cartão Eu não sei se ele fez o Avenge lá, galera O Mutante EG, quer dizer, né? Mas só sei que ele tava com o cartão rosto, tropa Aqui a gente vai usar uma estratégia, galera Falei pro Platinho aí na frente Pra ver se tem as coisas lá na sala, tá? Aí, enquanto isso Eu fico aqui nessa moeda escondida, galera Aqui você fica invisível, tá, tropa? Só que você tem que ficar abaixado Ó, galera, olha lá Um cara bugado lá em cima, lá, ó Não sei se é hack Tá parado com o planador, tropa Olha lá, ó A prancha voadora lá, ó Ó, desapareceu? Como assim, meu Deus? Você ficou invisível? Olha o cara aqui embaixo Meu Deus, o que é isso, galera? Será que é hack isso? Teletransporte? Que é isso, galera? Não é possível que tenha Esse tipo de hack no leste agora Não, mas eu acho que é bug, tropa Não tem lógica Não, é bug Tem como, não? Deve ser bug, sim Deve estar lagado Sai da frente, zumbi Zé Neto, ó Galera, não foi A venda que ele fez, não Então ele veio fazer A sala de cartão Deve ser que já estava feita Opa, que tem aqui O inferno já estava feito, né, galera? E eu estava com muito luxo Na mochila Foi aquele luxo que eu mostrei pra vocês Eu estava guardando na base, tá? Vamos ver se o cara Tinha deixado O óleo refinando aqui, galera Eu já aproveito e já pego E coloco no planador Cuidado, vê se não tem Ninguém vindo atrás E é isso aí Vamos lá Mostrar pra vocês A estratégia que eu uso aqui Pra gente não perder cartão, tá? Vou pegar o resto do loot Aqui que eu esqueci Vocês tem máscara? Máscara, máscara, máscara Não tem máscara Errou Não, mas dá Dá pra lá Deixa pra lá Vamos lá Vou mostrar pra vocês logo ali A estratégia que eu uso é a seguinte, tropa Vou ficar naquela moitinha Que eu falei pra vocês, tá, tropa? E ali você fica abaixado, galera Você fica invisível, tá? Ninguém vai te ver do lado de fora Você consegue matar o cara de fora pra dentro Quer dizer, de dentro pra fora Mas o cara que tá do lado de fora Não vê você dentro da moita, tá? Então você fica ali abaixadinho Principalmente na hora que você vai raidar Esse tipo de coisa Sempre fica com um sniper ali Alguma coisa assim E o cara, você fica com um sniper ali Com aquela 8x E de longe matou o cara Ó o plástico É o mesmo, ó Voltou de novo Fome Ih, meu legal, bosta Deixa eu ver isso, foi topa, bem Tá muito leve, galera Meu pai amado Acho que ele tava alagado Não é hack, não Pistolinha Fala que tem máscara, vai Copa de famas, boa Daqui a pouco eu acho Uma Uzi não dá, não, galera Eu não aprendo Uzi de jeito nenhum É horrível, galera A pior arma que tem que se aprender Ou a minha ruim a tal da Uzi, viu? E eu volto a falar pra vocês Pertinovski Não use a Uzi Use uma SMG Que é muito melhor que uma Uzi A Uzi é a única coisa Pra que ela pressa Pra você quebrar carro Só pra isso Não pressa pra mais nada Você vai trocar pelo MP Você tá lascado Você vai trocar pelo MP O cara de Uzi, galera Você corta a de Uzi E de full ferro Full steel O cara de SMG Ele te mata Você com a Uzi na mão É horrível, galera A arma horrível Ó, o cara voltou de novo Mas não é possível, gente Ó, travou de novo Bom, galera Eu não sei Ou ele trava literalmente Ou ele para ali Pra poder ativar o hacker, né? Eu não entendi esse negócio aqui não Esse cara é bem estranho Mas pro jeito que ele anda E trava ali Não sei, galera Não dá pra saber O que ele tá fazendo, não Aí, galera Meu loot Eu dropei tudo aqui, ó Dentro da moita Só que agora tem que tomar cuidado, né? Agora você vai ver esse vídeo Todo mundo vai querer fazer isso daqui, né? Mas também se fica invisível O cara tá pro lado de fora Opa, o cara chegou aqui, ó Ó, o cara não tá me vendo, só Tá vendo? Eu matei o cara O cara nem sabe de onde veio o tiro Ele caçando, ó Aí ele vai lá no chat e fala É o hack, é o hack invisível Reporte, reporte E não tem hack coisa nenhuma, né, bem? É só bugzinho Hack, há bug Ué, pegamos mais uma SMG Munição Isso que eu falo pra vocês, galera Não aprenda SMG no começo por causa disso, ó Se você jogar em squad Ou mais do que squad Aí compensa, galera Porque daí você vai sair no servidor aí Em duas, três pessoas farmando rua E você vai matar todo mundo que tá na rua, né? Vai pegar muito loot Então compensa sim você aprender SMG Agora, se você tá jogando em solo Ou duo ali, galera Não compensa de jeito nenhum você aprender SMG, tropa Ó, galera Eu escutei barulho de tiro ali Vou guardar meu cartão aqui de volta Vou voltar aqui Dropa o cartão e depois eu vou lá Conferir, ver se tem alguém Se não tem ninguém Eu volto aqui e pego o cartão Pronto, simples assim Aí, ó Dropa o cartão Aí eu corro lá agora Se tiver gente Eu não faço cartão Aí se tiver... Se não tiver ninguém Eu volto aqui, pego o cartão e vou Acabei de ver o cara atirando aqui, ó Ó o cara lá em cima, tropa, ó Tá só cuidando, tá vendo? Se eu tiver... Ó, ele tá saindo com o carro Se tivesse o cartão aqui Eu já teria morrido, ó É outra estratégia, galera Conforme você vai jogando solo Você vai criando suas próprias estratégias, galera Ó, ele tá de carro, né? Por cima, eu ia morrer, ó Sou só com a 12 Ó, tem outros caras lá Ruxando nele, ó Ou ele tá ruxando os caras Vou tentar pegar a loot desse cara Se eu conseguir acertar bem na cabeça dele, tropa Que ele deve tá com roupa de ferro De osso, né? Ó, matou o outro aqui Morreu Vou esperar, galera Ele vai vir buscar o loot Ele vai vir Ele vai vir buscar o loot, tropa Só esperar O cara, ele tava de SMG Mas eu vou deixar Eu vou ficar com a AK-12 Ah, não, galera Não é pra me ter esse mestido Agora ele sabe que tem outro cara vivo Galera, você errou Toma Toma Ah, galera Não adiantou, não Ó, se eu usasse o Resident Evil Dava pra matar Mas eu não vou usar, não, galera Não compensa, não Bom, galera Peguei meu cartão aqui, ó Vou voltar pra base Não adianta fazer cartão agora E tamo aqui agora, galera Na Trade Zone Esperando resetar, velho Pra tentar lá já Tamo com 1.900 peças aqui, ó Pra gente comprar a Famas E também a Roupa de Ferro, tá, galera? Hoje deu bom Que não tem ninguém aqui na Trade Zone Dá pra gente comprar a Roupa de Ferro completa E também a Famas, né? Já é a terceira vez Eu nunca marquei, galera Exatamente quantas vezes que é Que ela reseta Pra poder aparecer a Famas, né? E a Roupa de Ferro Mas eu acho que já vai resetar Já apareceu duas vezes Provavelmente na terceira vez Já vai ser, né? Ó, dois segundos Um Resetou Ah, galera Caramba Não é? Não veio não, galera Ainda não resetou De certa é quatro vezes, então Reseta três vezes De Famas De SMG E na quarta vez é a Famas De Arroba de Ferro, né? Vai dar pra comprar o cartão azul Quer dizer, o cartão roxo Vou comprar a Motoka A gente fazer cartão rapidinho Vou comprar um rastrador, galera Tem 1.400 peças É, galera Vou comprar um rastrador Acelera, velho Nossa, eu botei entre as pés do cartão ainda Que não tinha Famas Vou comprar o 762 É só levar pra base, tropa Prontinho Vou colocar lá na base Não sei se a gente vai aprender Bom, galera Então é isso, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho Amanhã eu mostro pra vocês A construção do muro da base, tá, galera? Um muro muito top também Pra aquela basezinha solo ou duo, tá, galera? Aquela base parede duplo Que eu mostrei pra vocês Tem muita gente também Tá pedindo o ID, tá, galera? O ID Você manda mensagem lá no Instagram Que eu mando o ID pra você, tá bom? Então é isso, galera Os vídeos estão por aqui Se inscreve no canal Deixa o like Valeu e fui! Pra que? Deixa o like Pra que noves que? Tchau Tchau